E uma coisa legal da forma que a gente trabalha é, tudo isso é, a gente diz que é um Lego que a gente monta, né? Eu não monto uma plataforma fechada e aí você tá preso comigo pra sempre. Pelo contrário, a gente entra na infraestrutura do cliente, trabalha com tudo que ele trabalha, então entende quais são as fontes de dados, o que ele usa, sistemas, e a gente organiza isso. Então, a gente sempre começa com essa metodologia que a gente chama de Modern Data Stack, ou tech moderno de dados. No final do dia, a combinação de processos, como gestão de dados, como transformar os dados, e ferramentas muito robustas, compiladas. E aí a gente vai fazendo esse Lego dependendo da maturidade do cliente, aonde ele tá, o que ele quer ver, né? Tem gente que quer modelo, tem gente que agora quer chat GPT. Sim. E tem gente que realmente quer um BI pra visualizar essas informações. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando. Jogando pra pateia, Jimmy. Como é que estamos hoje? Estamos muito bem, estamos no ritmo, apesar de termos feito vários papos aí, conversas sobre estilo de vida, dieta, etc. A gente conversou bastante sobre isso agora, né, no almoço. Pois é. A gente tá transformando a nossa vida, será que a gente vai continuar expondo essas transformações aí pra galera? Vai fazer dieta, não? Eu já tô... eu comecei e parei, né, agora eu tô retomando. Começou, parou, começou, parou. É, não, mas agora é pra valer. Todo dia começa e no final do dia termina. Isso, toda segunda eu começo e aí terça eu já paro. Dime quem é a convidada especial de hoje. Hoje nós vamos fazer uma conversa sensacional com a Isabela Blasi, que é presidente do LID Futuro aqui em Santa Catarina. LID, nosso parceiro aqui do Jogando pra Plateia. E também é diretora de novos negócios da Indicium, uma empresa que utiliza dados para auxiliar outras empresas a tomarem decisões a partir deles. Certo, Bela? Seja bem-vinda. Sim, gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nos Jogando pra Plateia com vocês. Faz tempo que a gente tá tentando marcar, de conseguir encaixar agendas aí, fazer esse papo. É, foi um pouquinho difícil, mas deu certo. Conseguimos, conseguimos. Bela, a gente adora conhecer a história dos nossos convidados, então a gente quer ouvir um pouquinho da tua história nessa oportunidade, né? Não sei se você é daqui de Floripa, se não é. Como tu começou na tua trajetória empreendedora, o que tu sonhava ser na vida? Pô, já começou com a pergunta de milhões de dólares, né? Pois é. Bom, sobre a minha trajetória, eu sou aqui de Floripa, nascida e criada. Minha mãe é manezinha da ilha, mas meu pai é gaúcho. E desde pequena eu sempre fui uma criança um pouquinho diferente, assim. Gostava mais das artes ou mais de línguas. E sempre achei que eu ia pra algum caminho menos tradicional quando eu chegasse na hora de fazer uma escolha profissional. Mais artístico, mais escultural? É, eu não sabia o que era, exatamente, assim. Mas sempre foi pra um lado mais humanas, com certeza. Mas, tipo, nunca veio algo assim, ah, quero empreender. Acho que até porque nunca tinha... A gente é novo, né? Quando a gente tem que escolher, então ninguém diz isso. Agora que, enfim, pós-startups, milionárias, unicórnios, empreender virou muito hype. Mas, na época, eu segui o padrão, né? Então, fiz direito. Mas, logo que eu entrei na faculdade, já sabia que eu não estava muito feliz, assim. Foram cinco anos de... Desafios. De desafios, porque eu sabia que eu não queria estar ali. Mas eu sabia que eu tinha que me formar. E, enfim, foi um excelente curso pra isso. Mas, durante a faculdade, eu já fui explorando novos caminhos. Então, entrei aqui, trabalhei no Social Good Brasil, em ONG. Trabalhei em todas as áreas jurídicas, em escritório, pra ver se era o que eu queria mesmo. E aí, a inovação estava bombando, né? Esse papo de Vale do Silício. E aí, eu fui pra uma viagem lá, junto com a Fernanda Bornhausen, que ela tinha organizado. E um monte de líderes de Santa Catarina. E essa viagem já foi, assim, um palco de esperança. Falei, nossa, legal isso aqui, né? A Floripa já estava bombando, assim, como o Polo... Estava pipocando, assim, né? Não estava bombando, mas já estava naquela energia positiva de que as coisas estavam acontecendo. E, quando eu cheguei lá, falei, putz, gostei. Eu quero estar próxima disso, porque eu não sei nem chamar. Eu não sei que nome é. E aí, na mesma época, minha família estava querendo investir em empresas de tecnologia. E eles chegaram a investir numa iniciativa que não foi muito pra frente. E eu entrei nesse mundo. Falei, pô, gostei. É isso aqui, entendeu? É combinado que eu ia fazer algum estágio. Falei, vou ficar por aqui, olhando essa nova empresa, olhando o que é. E, na época, depois dessa viagem, vários empresários se juntaram para trazer um curso de aceleração de startups. Feito pela Berkeley University, lá do Vale do Silício. Eu fiz esse curso quando eu estava incubado no Link Lab. Ah, isso. Depois eles fizeram. Que é o Aceleração de Negócios Inovadores. Eu acho que é esse programa, né? Esse programa. E aí, foi o primeiro. E aí, eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, eu levei essa empresa, na época, que era para fazer modelo de negócio. Enfim, eu não sabia nada de negócios. E aí, foi muito legal. E já era uma empresa que chamava Synaption, que era para fazer análises preditivas com base em dados. Então, já foi. Já tudo nasceu dos dados, de alguma forma. Era tu sozinha ou tu já tinha algum sócio? Não, eu estava sozinha nessa época. Coincidentemente, o Daniel, que é um dos cofundadores da Indicium, também estava lá. Só que fazendo outra coisa com outra startup. Então, já estava todo mundo meio próximo. Até conheci o Matheus nessa época. E ele começou a dizer, tipo, cara, isso aqui parece meio cilado, parece que não estava dando muito certo. E, realmente... Não estava dando tão certo. A gente conseguiu virar o caminho, virar a rota, né? O que acontece muito na vida empreendedora. Uma pivotagem. Foi aí que eu aprendi essa palavra. E depois, né? Vira mantra. Mas foi a primeira, logo no início. E aí, a Indicium começou com dados como core, mas numa visão muito de serviços. O que também, na época, era o patinho feio, né? Porque, em 2017, só se falava de organizações exponenciais, escala. Como é que você vai dominar o mercado com esse produto? E a gente estava indo num caminho muito mais consultivo. Sim. Mas, mesmo assim, a gente decidiu seguir. E, na época, eu ainda estava terminando a minha formação. Então, eu não estava full na empresa. Então, o Daniel e o Matheus começaram. Até porque eles têm um perfil mais técnico. São mais conexões, negócios e tal. E eles estavam lá, realmente, tela preta. Sim. E gestão de projetos. E, logo nos primeiros meses, a Indicium já começou a decolar, assim. E crescer duas vezes ao ano. E, hoje, eu entrei na operação mesmo ali em 2020. Mas, sempre estava no nosso, entre aspas, conselho. Porque era uma coisa bem familiar e amizade. Mas, era isso. E, aí, eu entrei e falei... E, na época que eu entrei, eu ia fazer mestrado fora, inclusive. E, aí, veio a pandemia. Teve que tomar uma decisão. E, é o que eu falei, eu estava sempre buscando, né? Alguma coisa nova. E, aí, quando eu entrei nesse mestrado, que era na USC, lá na Califórnia. Veio a pandemia. Eu recebi a aceitação no dia. 20 de março de 2020. Não que esqueça. E, aí, travou tudo. E, eu falei, agora eu vou trabalhar na Indicium. Não importa que eu não seja a melhor pessoa em Python. Quer dizer, eu não sou nada. Mas, eu vou fazer alguma coisa. O que tem para fazer? Blogs. Ah, então, tá bom. Eu vou fazer texto de blog da Indicium. E, eu vou me descobrir o que eu vou fazer aqui. E, eu aprendi muito. Foi muito legal. Porque, por ser muito técnico, né? E, eu gosto muito de escrever. Eu fui descrevendo e entendendo o negócio a fundo nesse processo. Mas, aí, depois, eu comecei a entender as coisas que eu gosto de fazer. Então, foi quase... Eu digo que é um MBA ao vivo mesmo. Eu ia ficar estudando. Mas, no fim, eu tive a experiência de navegar em várias áreas de negócio. E, entender o que eu gosto e o que eu sou realmente boa. E, aí, foi aí que eu encontrei o mundo das parcerias estratégicas e de novos negócios. E, aí, eu entendi aonde eu sou realmente boa. E, é o que eu faço hoje. Então, hoje, eu procuro desenvolver esses relacionamentos de longo prazo. Pra gente expandir negócios com empresas que têm sinergias com a gente. Tanto no Brasil, quanto fora, né? Porque a gente tem uma estratégia Estados Unidos bem forte. Então, de alguma maneira, eu tô fazendo o que eu queria fazer. Estando lá fora, mas estando aqui. E, hoje em dia, sim, já tá com quase 200 pessoas. Que legal. E, é muito louco, porque a gente viveu essa transição durante a pandemia. Então, acho que eu ainda nem vi as 200 pessoas juntas. Porque a gente é um modelo total home office, remoto. E, imagina pessoas do mundo todo, de todo quanto é lugar. É, muitos brasileiros. Mas, a galera tá espalhada. Ainda que a maioria esteja em Floripa, o que é bom pra gerar esse pertencimento. Tem gente por tudo. Então, tá sendo um momento muito especial da jornada. Agora, esse ano, a gente faz seis anos. E, muita coisa legal acontecendo. Clientes grandes do Brasil afora. E, muitos desafios. Eu acho que é pra fabricar uma referência pro pessoal que tá assistindo. Ou escutando a conversa. O que é processar, trabalhar com dados? O que é isso? O que seria, na prática, digamos, uma empresa grande, precisa de serviços relacionados a dados? A gente trabalha de uma forma que a gente não olha o dado pelo dado. A gente olha três pilares principais, que são pessoas, organização e cultura. Não, desculpa. Pessoas, organização e dados. Dentro de pessoas, a gente tem times e equipes. Então, como é que a gente estrutura times? Quais são as capabilities necessárias que os times precisam pra lidar com dados hoje? Então, a gente ajuda a treinar essas pessoas e ajuda as empresas a montarem esses times pra continuarem crescendo. Dentro de organização, a gente olha muito pra estratégia. Qual é a estratégia dessa empresa com dados no final do dia? Não é só ser data-driven. É melhorar a receita, é ser mais eficiente, é ser mais produtivo. Porque isso vai impactar diretamente nos dados. O que a gente quer organizar? Quais informações que a gente precisa e aonde a gente quer chegar? Então, a gente olha nesse viés de ponta a ponta mesmo. Mas, no final do dia, o que a gente precisa é coletar as informações que estão distribuídas pelo negócio. Centralizá-las em uma fonte só de verdade. Porque hoje, a gente tem... Falando de empresas muito grandes, né? Imagina, multinacional é muito dado, são muitas áreas de negócio, são muitos desafios. Como um diretor latã vai conseguir, por exemplo, estar vendo tudo? Ele não vai. Mas a gente consegue melhorar muito essa transparência e essa visão do negócio quando a gente organiza as informações e centraliza pra gerar inteligência na ponta, né? Então, a gente fala muito de sair do mundo das planilhas pro mundo do data lake, data warehousing, que a gente consegue ter mais escala. Porque a tendência no mundo digital é que a gente gere cada vez mais dados em tempo real e que as empresas, ao mesmo tempo, precisam estar olhando pra governança, pra riscos de segurança e tudo mais, mas também precisam crescer e serem competidoras analíticas, como se diz, né? Quem é o cliente, normalmente, numa organização? É uma autogestão quando está fazendo a parte da governança ou é alguma área, fim, que está, de repente, precisando de uma inteligência operacional? Existem dois clientes principais, né? E, às vezes, um deles compra e o outro apoia, mas os dois têm que estar comprados na ideia. Então, geralmente, o TI está muito envolvido nesse tipo de decisão, porque a gente age como uma aceleradora de projetos. Então, o TI está lá sofrendo, ele não consegue estar travado naquela empresa tradicional, ele não consegue trazer as iniciativas que ele está pensando. Então, a gente acopla um time e ajuda a impulsionar isso. E também as áreas de negócio, que daí já vem com demandas mais específicas de área, tipo marketing, fazer modelo de recomendação, etc. De um jeito ou de outro, a gente está sempre lidando com tomadores de decisão de alto nível. E aí, o trabalho é entrar e construir essas plataformas de dados que a gente chama. E uma coisa legal da forma que a gente trabalha é... Tudo isso é... A gente diz que é um Lego que a gente monta, né? Eu não monto uma plataforma fechada e aí você está preso comigo para sempre. Pelo contrário, a gente entra na infraestrutura do cliente, trabalha com tudo que ele trabalha, então entende quais são as fontes de dados, o que ele usa, sistemas, e a gente organiza isso. Então, a gente sempre começa com essa metodologia que a gente chama de Modern Data Stack, ou tech moderno de dados, que no final do dia é a combinação de processos, de como gestão de dados, como transformar os dados, e ferramentas muito robustas, compiladas. E aí a gente vai fazendo esse Lego dependendo da maturidade do cliente, onde ele está, o que ele quer ver, né? Tem gente que quer modelos, tem gente que agora quer chat GPT. E tem gente que realmente quer um BI para visualizar essas informações. Então, todo esse output, isso que sai, a gente precisa ter organizado muito bem a entrada de dados, porque... Sim. Então, nosso trabalho é esse de ponta a ponta, um pouco complexo de explicar e de fazer, mas... Mas não, mas cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Você falou um ponto bem interessante, que é as empresas, elas precisam ter uma preocupação com segurança, mas, ao mesmo tempo, precisam se tornar competitivas, né? Para poder se posicionar. E isso é uma discussão que está acontecendo cada vez mais, né? Porque a gente sabe o poder que os dados têm para entender, mapear as pessoas, o perfil de interesse, de consumo, e gerar esses inputs para as empresas. Como é andar nesse limiar, assim, de respeitar essa privacidade, ter a segurança, e, ao mesmo tempo, gerar input que a empresa possa aproveitar? Eu acho que... A Indicium, até em 2017, quando veio... Eu falei, eu fui direito, né, gente? Quando veio todo o projeto de lei da LGPD, a gente mudou o nosso modelo de negócio para trabalhar na infraestrutura do cliente. Então, para ser muito mais um operador do dado do que o dono do dado. Porque, no fim, o dono do dado é a empresa, é ela que está gerando. Então, a maioria dessas empresas que a gente trabalha hoje, elas já seguem diversos padrões adotados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Elas têm time de complais. Então, todos os dados que elas já recebem têm opt-in, né, que precisa ter. Já tem uma... A gente trabalha muito com o dado interno. Então, acaba não tendo tanta... Óbvio, com todos os padrões de segurança e governança dentro dessas ferramentas que já possuem muitas coisas. Muitas ISOs, como se diz. Sim, sim. Então, acaba sendo algo que a gente não sofre tanto. Porque a gente já anteviu no passado e a gente ajustou o nosso modelo de negócio para isso, né? Quando a gente trata de dados públicos, é a mesma coisa, né? Eles estão disponíveis. É só saber juntar e combiná-los. Então, acho que hoje a gente trabalha de uma forma seguindo muito bem essas políticas e não encontramos problemas. Sim. Mas deve ter um problema, digamos... Dado, informação também é poder, né? Então, eu imagino que uma organização, ela tem várias cadeias de poder, né? Digamos, dentro das estruturas, uma gerência, coisa parecida. A informação tem que ser controlada para não ficar, como é que é, tendo política dentro da empresa, né? Isso. E, além de tudo, é caro, né? Quando a gente está falando dessas infraestruturas, não é todo mundo que pode acessar um dado. Sim. E também não é todo mundo que pode acessar o dado que tem disponível toda hora. Porque, cada vez que faz uma pesquisa, vai fazer titim lá no Google, entendeu? Claro, claro. Vai fazendo dinheiro lá. Então, a gente cria essa infraestrutura justamente visando quem pode ver o quê, construindo junto com o cliente isso, né? Quem pode ver o quê, em qual cadência, em qual frequência... Hierarquia de acesso. Hierarquia de acesso, documentação. Garantindo que a gente tenha essa flexibilidade e esse acesso, que é uma dor muito grande dos tomadores de decisão, sem infringir as dores do compliance. Sim. Então, essa é isso que a gente tenta fazer e, com a metodologia que a gente trabalha, a gente é bem-sucedido nessa área. Como é que tu traduziria, assim, para uma pessoa que está nos ouvindo, um consumidor comum, alguém que não está mergulhado nesses dados, qual é o potencial de entender essa pessoa, assim, e o que as empresas buscam para poder predizer ali o que aquela pessoa vai querer consumir, ou as vontades, ou os anseios, ou para onde ela está indo. Eu queria tentar construir na cabeça de quem está ouvindo o quanto ela pode ser compreendida por uma empresa, assim, a partir de um trabalho de dados. E aí tu fala da pessoa física? Física, pessoa física. Tipo, como ela pode ser compreendida? É, exato. Que tipo de preocupação uma marca tem para entender o consumidor dela, por exemplo? Ah, por exemplo, agora, a gente estava fazendo... Saiu até ontem um artigo que eu ia fazer junto com o Mundo Marketing sobre como a gente... Como as empresas podem utilizar dos dados da inteligência artificial para o Dia das Mães, que é uma das marcas... Uma das épocas que mais giram o comércio brasileiro, né? Então, uma empresa, ela pode entender os dados que ela tem, entender as pessoas, o que o seu cliente gosta de comprar e recomendar o que a pessoa quer. Sim. Por exemplo, ela vai receber uma recomendação, a gente consegue construir uma infraestrutura que recomende-se o que essa pessoa realmente busca e o que ela quer e não algo aleatório. Claro. Né? Então, assim, sei lá. Tua mãe... Tu és um cliente fiel de uma marca, ele já deve saber o que você gosta, o que você consuma. Consumir historicamente e tal. Então, por que ele vai te indicar uma coisa que você nunca comprou lá? E isso acontece demais, assim. Às vezes, ah, a agência de marca, a gente vai lá, faz uma campanha e todo mundo que pediu flor na floricultura, vai ser flor. Você tem alguém que sempre comprava só uma cesta de café da manhã. Entendi. Não quero a flor, eu quero a cesta. Se chega uma comunicação muito mais personalizada, a experiência de compra e a alegria do cliente é muito maior. Porque senão é mais trabalho. Então, eu também... Todo mundo aqui, todo mundo aqui teve que comprar presente das mães, não teve? Sim, sim. Então, se dá pra facilitar, porque hoje nos meus grupos de WhatsApp essa semana era todo mundo assim, o que que eu compro? Sempre que chega isso, né? Então, se a gente tem os dados e um algoritmo ele nada mais é do que isso, ele tenta utilizar os dados que foram construídos ao longo de um período histórico pra recomendar algo que faça sentido, né? Claro. Então, é isso. Tu não... Quando tu começou assim, que tu tava no... Antes da Indício existir assim, tu tinha a imagem que ia chegar nesse ponto ou que a empresa ia ter... Porque tu falou que tu não é uma pessoa muito da área... Tu é mais de humanas do que de exatas, né? Tu comentou isso. Então, como é que tu se enxerga assim agora e a Bela do passado via isso? Ah, a Bela do passado ia ficar... Ia ficar... Assustada? Impressionada, acho que... E meio assustada. Acho que essa jornada empreendedora, ela é... Ela é realmente cheia de subidas, descidas e... Mas eu realmente gosto disso, né? Não gosto de uma vida muito pacata que eu saiba o que vai acontecer no dia seguinte. Acho que talvez se defina porque eu talvez tenho um espírito empreendedor, porque eu gosto de ser surpreendida, eu gosto... E aí... Eu sempre me lembro quando eu tomei a decisão de não ir pros Estados Unidos, que era um sonho meu, que eu trabalhei duro pra conseguir, né? Eu me lembro de pensar assim, putz, eu vou pros Estados Unidos. Aí eu vou voltar dois anos depois, a Indício não vai estar voando, eu não participei disso, eu não vou conseguir. Nada... Como é que eu vou viver essa experiência de novo, sabe? Eu posso tentar isso em outros formatos. E podia ter dado errado, mas eu ia ter vivido a experiência, né? Sim. E eu acho que é isso, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... É... Mas é engraçado, não tinhas a imagem do papel de uma pessoa que está fazendo um papel empreendedora, né? Na época. É, eu só me joguei, na verdade, assim. Nunca foi algo... Eu vou ser uma empreendedora, eu sou uma empreendedora. A gente vê umas referências de filmes, né? Do Steve Jobs e coisa parecida, que a gente vê uma imagem de um herói fazendo, construindo o negócio, mas a gente não vê mesmo os perrengues, o problema mental que a gente tem. Como é muito mais perrengue do que comemoração. É, mas eu acho que o problema mais é uma resiliência mental para poder enfrentar os desafios da vida, que eu acho que a gente não vê isso em filme, né? O filme não mostra isso. É. E eu acho que é isso, assim, a gente até fala na empresa que quanto mais a gente cresce, mais desafios vão surgindo, né? E eles vão mudando de nome, de tamanho, mas continuam sendo desafios. E, às vezes, a gente esquece de parar e comemorar as pequenas e grandes vitórias, né? Como a gente fazia no início. Então, a gente tenta, às vezes, assim, se conscientizar, ao invés de se preocupar. Caramba, eu fechou um projeto gigante agora. Sim. O que a gente vai fazer? Vamos celebrar esse projeto gigante? Claro. Porque quando era o primeiro, você sempre vai ser o primeiro. mas e agora? Então, é algo que a gente... Eu tento bastante, porque senão... Meu pai fala muito, assim, que a vida, às vezes, é um moedor de carne. E empreendendo é isso. Tipo assim, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente não se condicionar a parar e olhar e saborear alguns desses momentos que não voltam, a jornada fica... É, não. Então, tem os marcos bem claros, né? É. Em que momento você chegou assim e falou assim, ah, indício parou de pé, assim, é um negócio realmente? Ou talvez você tenha tido a primeira sede? Ou, enfim, funcionários? Você se lembra desse momento? O momento foi, com certeza, metade de 2020. Porque quando virou... A gente tinha 20 pessoas em 2020, né? Quando virou a pandemia, assim, como com muitas empresas, um monte de clientes parou o contrato, todo mundo foi remoto, a gente sempre foi uma empresa, todo mundo no escritório e que trabalha com gestão de projetos que a gente tem que controlar as horas, né? E como as coisas funcionam, então, a gente realmente não sabia se ela ia... Seguia, continuar. A famosa, como é, nessas mundos de negócio que fala, né? Que tem o vale. Sim. A gente estava naquele momento que eu era o vale e a gente subia de novo. E eu acho que a gente conseguiu se adaptar rapidamente à situação, conseguiu... Porque a gente sempre foi muito bom e a gente é muito bom na parte de gestão de projetos e pessoas. E aí, na metade de 2020, começou a fechar um monte de contrato, a gente começou a entregar e aí a gente se olhava assim, gente, eu acho que estamos sobrevivendo à pandemia. Eu acho que... Acho que a gente está passando. Eu acho que a gente está passando demais, a gente está passando muito bem, né? Foi em 2020 que a gente conseguiu nossos primeiros clientes enterprises, né? Corporates grandes vindo falar com a gente, tudo remoto. E a gente, caramba, acho que agora foi, acho que agora foi. E todo ano a gente sente isso de formas diferentes, eu acho, né? Cada vez, cada crescimento é um. Mas acho que 2020 foi o ano... Sim, para conseguir isso. O ano. E como é que é para... Deve ser difícil, eu imagino, né? Conseguir encontrar pessoas que tenham um perfil alinhado com o de vocês e capacidade técnica também para desempenhar uns trabalhos, assim, como é que é o desafio de juntar gente boa, assim, para crescer e tal? É, esse... E falando até de 2020, 2020 foi o ano que tinha muito dinheiro no mercado e estava um assédio no mundo de dever. estava difícil, assim, competir com o assédio desse achatamento, então todo mundo podia contratar a gente do mundo inteiro, a galera vindo com proposta em dólar, o LinkedIn era o nosso maior inimigo, mas o Daniel, que é um dos meus sócios, ele sempre anteviu isso e ele gosta muito de aprendizado e de ensinar e a gente também sempre acreditou que embora, sim, há falta de mão de obra, a gente tem uma mão de obra muito qualificada no Brasil que só não é muito bem direcionada, então só falando de engenheiros mesmo, a gente tem milhares de cursos de engenharia no Brasil, muita gente querendo fazer transição de carreira, especialmente para esse mundo de dados, IA, e não sabendo como começar e a gente observou que tinha um gap no sentido de, cara, tem um monte de curso, mas ensinando a fazer um modelo de IA da Netflix e 80% do trabalho na vida real, na verdade, é muito antes disso, né, é o que eu estou falando, a gente tem que organizar dados que estão espalhados, tem que conectar as pontas antes de chegar lá no modelo e aí a gente encontrou isso e a gente criou alguns programas específicos para treinar esses talentos e a gente, em dois meses, pessoas, assim, já estavam prontas para trabalhar em projetos de dados. Que legal. e foi realmente um shift e por isso a gente não sofreu tanto quanto outras empresas nesse sentido, mas foi um investimento super alto e que a gente investe até hoje a gente acredita muito, né, porque muita empresa de serviço fala, ah, eu tenho a minha própria academy, mas a gente realmente tem uma academy mesmo, assim, grande parte dos nossos esforços vai para isso, porque a gente acredita que a gente consegue colher esses benefícios. além de tudo, essa questão de construir talentos gera muita sensação de pertencimento e união do time, então, vira uma família, sabe? Não é só aquela coisa de, tipo, hunting, mercado, oferta, demanda, fica uma coisa mais... Tem outros motivos para o pessoal estar ali. Tem outros motivos, tem um motivo de cultura. E o negócio também é meio... Mas, pelo que você tem falado, ele tem um enfoque muito de serviço para grandes corporações, então, realmente, é um negócio de gente, não é tanto TI assim. É, é um negócio de gente e a gente fala grandes corporações, a gente imagina uma planta de uma fábrica gigante, mas tem milhões de pessoas trabalhando lá e, no final do dia, a gente está criando relacionamentos, então, a gente precisa ter pessoas no nosso time que pensam dessa forma também, numa parceria de longo prazo e até nesse trabalho de fazer terapia mesmo com o próprio cliente, assim, tipo, pô, entendo que está difícil, mas a gente vai ultrapassar isso juntos, porque empresa acontece bastante disso, né? Claro. Eu imagino, você falou que vocês têm um foco de prestar serviço para empresas do mundo todo e, especialmente, Estados Unidos. É difícil conseguir construir um modelo de serviço que atenda bem à expectativa, é claro que tem a estratégia de buscar, digamos assim, descentralizar, né, por parte deles, de ter outras opções de prestadores de serviço, mas eu imagino que seja difícil você conseguir chamar a atenção de uma empresa que está lá no mercado que já tem um nível, uma régua alta, assim, como é que foi essa visão, o primeiro cliente que vocês tiveram americano e... É, acho que todo mundo fala, né, o brasileiro tem uma síndrome, o mundo tem do American Dream, do sonho americano, e a gente também tinha isso, tipo, a gente quer muito, mas, ao mesmo tempo, embora a gente tenha, tinha alguns investimentos, a gente nunca foi uma empresa que tinha o luxo de ir com tudo... Para ver no que ia dar. Sem paraquedas. Então, a gente sempre foi muito cauteloso nesses movimentos. E o que a gente fez? Antes de ir, antes de começar a buscar o mercado, a gente se qualificou, porque tem muito disso, né? Embora a gente tenha um preço competitivo, o americano quer qualidade, ele não vai te contratar porque tu és mais barato somente, isso porque ele quer o melhor para a empresa dele. Agora, se tens um preço competitivo porque tu és no Brasil que tem um custo mais baixo e tu és qualificado, tem todas as certificações necessárias, tem cases importantes com empresas relevantes, aí a conversa muda. Então, quando a gente chegou para conversar com eles, a gente já tinha construído esse... A gente passou anos construindo esse histórico para chegar lá e tipo assim, olha aqui quem eu sou. E isso funciona muito e tem funcionado bastante. E a gente faz uma estratégia muito via parceiros mesmo, assim, acho que... E se a gente vai falar com empresa de serviço no geral, no mundo inteiro, assim, é indicação de confiança porque a gente faz um trabalho que, como eu estava falando, demanda confiança, demanda relacionamento. Então, geralmente é assim que a gente consegue entrar em clientes. Então, assim, a estratégia de marketing, uá, não é o que funciona e assim, né, gente? É um para cinco, assim, não dá. Não dá para botar dinheiro no Google Ads e sentar lá e esperar. Claro. Então, a gente foi super consciente em relação a custos e a gente conseguiu abrir parceiros estratégicos e relevantes que abriram contas para a gente e permitiram que a gente conseguisse aí brilhar também, né, não numa lógica só de subcontratar a gente, mas de deixar a gente mostrar o nosso talento e a maioria desses clientes estão com a gente até hoje. Então, famoso, alguém precisa abrir a porta, sabe? Sim. E hoje, na visão de vocês, vocês têm mais foco a gente quer dominar mais o Brasil e estar mais posicionado aqui ou é mais interessante do ponto de vista do negócio focar fora? Hoje, assim, o Brasil, a gente sempre fala que o Brasil está uns oito anos atrás em níveis de tecnologia e não porque a gente está para trás, mas é que tem muita coisa para fazer e os Estados Unidos estão em outra fase de mercado, então a gente vê que tem muito trabalho, muita demanda e muita coisa para ser feita aqui e a gente não quer abrir mão disso, pelo contrário. Então, por isso que hoje nosso objetivo é ter, tipo, 35% do nosso faturamento vindo dos Estados Unidos e aí o restante Brasil. Então, é isso que a gente está trabalhando nesse ano. Legal, bem legal. E eu queria entrar um pouquinho no assunto do Lidia, saber como é que o Lidia aconteceu na tua vida, enfim, como é que tu se aproximou, talvez, claro, toda essa tua trajetória empreendedora tenha feito com que outros empreendedores tenham buscado conversar contigo, buscar referência, etc. Então, como o Lidia aconteceu na minha vida, final do ano eu estava, eu acompanhava o trabalho do Jorge já um pouco à distância e ficava, muito que as pessoas estão me acompanhando agora e se perguntam, cara, o que é esse Lidia? Parece ser legal, eu queria entrar nisso, assim, eu achei interessante, mas não tinha a menor ideia, assim. E aí, eu fui perguntar para o Jorge, ele falou, olha, Bela, eu estou no momento, enfim, já fiquei dois anos no Lidia profissional que eu não vou conseguir dar tração e tem muita coisa legal para fazer. Tu queres assumir? Eu não sei o que se trata, ele já quer... O Jorge, só para o pessoal estar acompanhando, era ex-presidente do Lidia Santa Catarina. Foi ex-presidente do Lidia Santa Catarina, então o Lidia futuro e fui com ele que eu fui falar, né? E aí, quando ele falou isso, eu já fiquei, gente, meu Deus, calma aí, para tudo, final do ano, já estava aquela loucura, Fechamento de ano, gente, será que eu vou embarcar nessa? Mas tu foi conversar com ele com o objetivo de entender o que era, assim? Isso, isso, e aí ele já estava nesse momento e calhou, assim, aquelas coisas que acontecem, e, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de estar muito envolvida e conversando com as pessoas e dentro do ecossistema e a gente é uma empresa muito, embora a gente tenha sede, está muito remota, eu faço muita reunião com gente de fora e eu estava me sentindo sozinha. Sim. Apesar de estar conversando o dia inteiro, 12 horas de reunião, eu estava me sentindo sozinha, sentindo uma falta de... de... Calor humano, de calor humano, de ter pessoas que estão vivendo algo semelhante, para compartilhar e para... Enfim, não só gerar negócio, mas para troca. E aí eu entendi que, pô, acho que o Lidia pode ser esse lugar. E aí eu conversei com o Delton e eu entendi que realmente era momento estar alinhado com os nossos objetivos também, porque a Indice é uma empresa de muito trabalho, então a gente fica muito fechado, muito escondido. E eu tinha um objetivo esse ano de a gente sair da escuridão, e eu acho que foi uma boa escolha. E aí, claro, na liderança do Delton, que é um super líder e está fazendo um puta trabalho aqui, comecei, caí de paraquedas, mais ou menos, me joguei, na verdade, e aqui estamos. Então, a gente montou um conselho, que o Jimmy aqui faz parte, inclusive, esquermo, esquermo, mas não, com 13 líderes extremamente relevantes que eu admiro bastante, a ideia é a gente fortalecer o ecossistema de Santa Catarina, que apesar de a gente ser um estado referência em tecnologia e as pessoas olham para cá vendo isso, na prática a gente está muito, eu ainda sinto que a gente está muito separado, cada um focado no seu e a gente tem muito poder de se reunir e desenvolver coisas em conjunto para a gente explorar o potencial do nosso estado, então, a ideia é criar esse grupo fortalecido não só com Floripa, não é a panelinha que a gente quer, a gente quer realmente trazer os líderes do estado para tornar essa conversa maior e nosso estado cada vez mais produtivo, então... Legal, é isso, esse ponto que tu falou é muito importante, de fazer as pessoas participarem para trocarem informação e saberem um o que o outro está fazendo, isso tem bastante alinhamento com o próprio jogando para a plateia, a gente sempre fala que sente falta de ter uma marca no estado que represente tudo o que acontece, porque a gente conversa com pessoas por exemplo de agronegócio, obviamente aqui de tecnologia ou de outros setores, gastronomia, por exemplo, a arte, se vê que as pessoas estão fazendo coisas magníficas, mas ao mesmo tempo não tem essa convergência de todo mundo estar junto, estar buscando o que pode contribuir no trabalho do outro. Não tem uma praça para chegar e voltar todo mundo a se cruzar. É, e aí também um lugar seguro mesmo, porque, óbvio, a gente se esbarra por aí, a gente não vive numa cidade gigantesca, mas é sempre muito superficial e a ideia e a ideia é que a gente consiga desenvolver relacionamentos mais duradouros, que no fim é o que eu faço também como trabalho, entendeu? Por isso que eu acho que tem tudo a ver e eu observando assim, muitos jovens, e o Lindo de Futuro não é só jovens, mas muitos jovens já fazendo coisas incríveis, empreendendo que eu nem conhecia, então, e que agora estão no Conselho junto com a gente também, e a ideia é que a gente replique essa visão e traga pessoas com esse perfil para contribuir para esse ecossistema que é muito rico. É, eu não sei se tu já participou de outras iniciativas de associativismo e tal, eu tive algumas experiências e é engraçado, assim, porque o Lid realmente tem um perfil diferente e eu conheci, eu não conheci o Lid Futuro, primeiro eu conheci o Lidão, como a gente fala, mas eu via que a própria abertura, o contato de grandes empreendedores é muito aberto, a gente esteve lá, inclusive, fazendo uns papos no Prêmio Líderes ali no final do ano e a gente conversou com empreendedores que são gigantes aqui em Santa Catarina e abriram para a gente a sua história de vida, a sua trajetória e isso é uma mágica que o Lid tem, de deixar as pessoas muito próximas, que eu vejo que é bem diferente de outros lugares. Isso. Esse aspecto é legal que é algo que a gente está conseguindo reproduzir de certa maneira no Lid Futuro, porque, querendo ou não, são pessoas que já estão construindo coisas incríveis, que tem muita trajetória pela frente ainda para seguir e quanto antes isso começa, acho que é mais valor gerado para o mercado, para as pessoas. Eu acho que tem um lado também da gente construir narrativas legais, porque a gente está buscando histórias heróicas para poder ficar se espelhando, chegar e tentar construir alguma coisa bacana. Eu acho que a gente, quando a gente faz um podcast, quando a gente se encontra, faz um grupo de associação ou da empresa ou coisa parecida, a gente chega e começa a contar as coisas, começa a falar a respeito disso. A gente fabrica referências que podem ser usadas para dar energia para construir alguma coisa bacana. Exatamente, e inspirar mesmo os jovens, as jovens a empreender. Por exemplo, eu estou aqui contando que eu tenho uma empresa de tecnologia, mas eu sou de humanas. Sim. E como isso aconteceu? Porque eu tenho sócios e cada um contribui do seu jeito, que são super técnicos e somos complementares e com isso a gente chega. E cada um... Então, eu nunca imaginei assim, eu sempre pensei fazer uma empresa com a minha melhor amiga e no final do dia eu descobri muito isso na Indicium porque são quatro perfis totalmente diferentes e que tem muita sinergia justamente por isso, porque cada um dá o que é muito bom e as deficiências dos outros são supridas. No final das contas, a empresa de sucesso está muito caracterizada pelo fato dos empreendedores terem perfis diferentes e não iguais. Isso, isso. mas assim, pensando ah, vamos começar a nossa tendência é sempre estar na zona de conforto eu vou trazer alguém trazer a minha família é o melhor amigo é a minha melhor amiga e aí depois perde o melhor amigo e a empresa. Exato, exatamente. É normalmente o que acontece. Então assim, eu acho que isso é uma história legal para as pessoas também abrirem a cabeça para olhar para o lado também e trazer competências complementares. É legal, esse é um passo bem importante porque às vezes quando a gente está querendo começar um negócio às vezes não tem um network muito ampliado além daquela nossa rede que tem uma certa restrição até o momento da vida a gente fica meio perdido será que eu vou conseguir me relacionar com uma pessoa totalmente diferente de mim e quando tu se abre assim, se joga como tu falou tu acaba, claro batendo cabeça um pouco se ralando mas depois tu vai aprendendo como é que as coisas funcionam e descobre ótimas oportunidades ótimos espaços para se colocar o papel que tu está enxergando para a atuação do Lead Futuro esse ano acho que é muito construção desse conceito dessa visão de que eu que sou empreendedor e que estou de fora eu posso utilizar isso como um canal para me aproximar para dizer o que eu gosto de fazer ou como eu posso construir uma trajetória profissional ou um negócio isso, sem dúvidas acho que a gente está nesse assim, olhando como se o Lead Futuro fosse uma empresa a gente está no ano 1 que é o ano de acertar de errar rápido e de aprender para a gente no ano 2 já está um pouco diferente então com certeza a gente está nesse momento de construção de identidade e de valor mas o valor é que eu acho que é muito esse que eu expus que é o que fez com que todos os conselheiros no final do dia viessem também que é essa sensação de necessidade de estar junto dessa proximidade dessa praça como falasse para essa troca então a gente vai desenvolver alguns eventos algumas iniciativas convidados especiais justamente para a gente validar o que funciona mais para esse público e aí para a gente continuar crescendo e no ano que vem ainda fazer iniciativas ainda maiores legal o Fé eu vou trazer um ponto que eu acho que é legal que tu sempre coloca porque quando tu começou os teus primeiros negócios não existe um ambiente como isso normalmente quando o empreendedor começa não tinha um lugar que tu ia lá e estava todo mundo ali empreendendo tinha gente já com experiência é um negócio muito solitário eu acho que sempre é mas a gente por sorte Florianópolis já tem uma história digamos desde a década de 80 tem um monte de empresas que tem crescido na área de tecnologia que a gente já usa como referência então a gente já tem alguma coisa a própria Cate que o ambiente que o livro está instalado aqui dentro também já tem uma história enorme de exemplos e referências e eu acho que esse lado de a gente ter várias iniciativas acontecendo ao mesmo tempo e vários grupos sendo formados só potencializa esse processo a gente usa muito referência do Vale do Silício como exemplo para poder construir eles começaram bem antes tem uma história de como é que eles começaram a fabricar chip lá no Arizona não sei qual era o estado lá que eles chegavam onde eles produziam os chips era na São Francisco mesmo? na região? não era era a região mais interior no deserto lá que eles produziam e Farshide que era a empresa que produzia os chips então tinha toda uma história ali que foi construída e que fabricou toda a região ali da região do Vale do Silício e a gente está de certa forma tentando replicar essa história de uma outra maneira do nosso jeito aqui na nossa região é isso eu até comentei esse ponto porque às vezes eu conversava com pessoas e a galera falava que eu não tenho com quem conversar e às vezes você meio que sente isso mesmo é legal porque nutre essa necessidade como você falou tu estava no momento da operação do teu negócio muito introspectivo olhando para dentro e aí tu começa a sentir falta de cara, preciso colocar para fora o que eu estou vivendo dúvidas, anseios preocupações coisas legais é um pouco do que a gente faz no podcast a ideia é que as pessoas fiquem mais próximas da gente mais próximas dos empreendedores que a gente conversa é isso aí e o que tu está enxergando para indício qual é a tua expectativa porque agora a gente está vivendo um momento de aceleração absurda mandaram parar a inteligência artificial dá uma segurada porque eles estão começando a conversar entre eles eu vejo que a gente vai continuar na aceleração absurda para uma empresa de serviços então continuar assim treinando e gerando talentos e buscando oportunidades para ajudar as organizações a serem mais eficientes com os dados e eu não vejo em um curto prazo isso parando porque a gente está ajudando empresas que estão com projetos de transformação de 5 10 anos a estratégia e as empresas já entenderam isso não é uma iniciativa pontual que vai revolucionar a gente está nesse shift de mentalidade cultural mesmo então a gente acredita que tem muita coisa para ser feita e para tudo isso ser feito a gente precisa de times qualificados de pessoas no final do dia porque negócios são pessoas e está se qualificando tecnicamente para os desafios que estão surgindo sem contar está sempre olhando para a InovaSanto também a gente está sempre olhando para o que está rolando tentando implementar nos nossos projetos para não ficar para trás mas isso é uma das coisas mais legais de consultoria porque a gente está vendo os problemas acontecendo ao vivo as entranhas das empresas é a gente vê tudo o que está acontecendo então é muito legal para quem gosta de consertar coisas exato é muito legal e sempre tem desafios novos sempre tem novidade coisa para fazer então é empolgante legal show de bola muito obrigado Bela pela tua vinda aqui pelo teu tempo a gente vai deixar as redes aqui na descrição mas se tu quiser falar a tua arroba não sei se normalmente o pessoal pode acompanhar o teu dia a dia no teu perfil ou da própria Indício ou do Lid Futuro bom o prazer é meu obrigado Ferrari e Jimmy por me trazerem aqui nesta linda sexta-feira de maio para quem quiser me acompanhar no Instagram é arroba Bela Blase no momento meu perfil está privado mas acho que eu vou abrir no LinkedIn é Isabela Blase Indício a gente tem nosso LinkedIn que a gente posta um monte de coisa arroba Indício um tech tanto no LinkedIn quanto no Instagram legal e no Lid o pessoal pode acompanhar no Instagram do Lid Santa Catarina mesmo acompanha no Instagram do Lid Santa Catarina a gente está até lançando agora uma iniciativa para quem quiser conversar sobre isso para quem quiser participar do Lid Futuro especificamente a gente vai ter uma landing page que vocês vão poder se cadastrar para falar com a gente sobre como vocês podem fazer parte desse grupo e uma coisa que eu até não comentei última coisa o Lid Futuro está dentro do Lid SC e o Lid Futuro é focado bastante em empreendedores como nós em sucessores que estão se preparando para assumir as grandes empresas das suas famílias e empresas das suas famílias que é um super desafio quer dizer eu imagino que seja e também os entre empreendedores que são aquelas pessoas que estão construindo carreiras de sucesso dentro de empresas e grandes corporações e também serão os líderes do futuro então esse é o tipo de público que a gente está buscando para estar junto com a gente para fazer essas trocas ricas e para a gente crescer juntos show de bola o pessoal pode encontrar pessoas que pensam diferente pessoas que pensam parecido e liberar digamos assim um pouquinho dessa ansiedade de não saber se está indo para o lado certo como é que está fazendo acho que é legal essa troca sem dúvida obrigado Bela mais uma vez volto sempre aqui quando tiver novidades quando vocês estiverem expandindo para a Ásia e para outros mercados volta aqui para contar para a gente obrigado você que acompanhou mais esse episódio quero agradecer os nossos parceiros ao Lid Santa Catarina ao Danco Música Gastronomia e Drinks ao Davi Paes Lima nosso assessor de imprensa oficial e também a doutora Rebeca Reis que faz um podcast muito legal sobre saúde feminina o Pink Talks se você ainda não acompanha a gente no Instagram faça isso siga a roupa jogando para a plateia a gente posta vários cortes lá a gente também está no TikTok e obviamente se inscreva aqui no Youtube se você não se inscreveu siga a gente no Spotify ou em outra plataforma de áudio que você prefira para acompanhar o nosso conteúdo certo Ferry? é isso aí curta e siga como é que eu sempre falo siga, curta e compartilhe compartilhe é isso aí muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando na plateia falou gente obrigado tchau tchau